Três meses depois de tomar posse, o ex-presidente da República, José Sarney, convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Foram quase dois anos de trabalho até que o Congresso Nacional elaborasse a nova carta. Vários constituintes que ainda estão na vida pública vão ser homenageados pelo Senado na próxima terça-feira. O ex-presidente José Sarney é uma das personalidades que vai receber a medalha Ulisses Guimarães. 25 anos depois de promulgada a Constituição, ele avalia que a carta garantiu o regime democrático no país, mas ainda precisa ser revista. Sarney lembra que precisou evitar conflitos para que a constituinte fosse instalada. O Tancredo tinha concebido que se fizesse uma comissão de notáveis para elaborar um projeto de Constituição, e fez essa comissão de notável, presidida pelo Afonso Sarino. Infelizmente, o Ulisses me disse, eu não quero nenhuma proposta, se você mandar, eu vou ter que devolver. Ele entende que as garantias sociais tornaram a Constituição brasileira um documento mais relevante para os cidadãos. Só se pensava no problema econômico no Brasil, não se pensava no problema social, ele não era prioridade nossa. O Ulisses, quando falou da Constituição, ele falou tudo, mas ele disse, ela não é perfeita, mas ela é uma luz, embora é uma luz de lamparina, mas é uma luz de lamparina que vai iluminar as pessoas mais desamparadas. O ex-presidente Sarney critica as medidas provisórias, que dão ao Executivo o poder de legislar. Ele acha que é preciso rever esse instrumento. A minha solução das medidas provisórias é que ela se restringisse unicamente a questões relativas à área econômica financeira, à segurança nacional, a meio ambiente, uma catástrofe que tenha de meio ambiente, só nesses três pontos. Os outros, ela não podia existir. Para Sarney, a Constituição brasileira pode ser mudada facilmente por meio de emendas, mas em alguns casos, como na reforma política, falta a vontade de rever o sistema. A reforma política, ela não é feita por uma coisa muito simples. Os que têm que fazer a reforma política são eleitos por esse sistema. Então, eles não querem mudar o sistema que os elegeu. Então, isso faz com que sempre toda reforma política, ela não caminhe e não se faça. Só se faz uma reforma política o dia que tiver uma vontade política firme ou que tivermos aquilo que eu falei. Tivemos uma situação de tamanha dificuldade institucional que, para se salvar a democracia, salvar o regime, é necessário fazer uma reforma política.